Eu não vivo nesse mundo Eu não tenho os pés no chão Vou daqui pra lá, vou quanto Me alimento de ilusão Acredito em caso Isso é o que me faz viver Se não sigo acreditando Nunca queria ser realidade Para ter paz É preciso fé em Deus Muita saúde e um pouco de amor A quem me quer bem E o resto não vem devagar Não convém Dar a cara para não ter e dizer Não valeu Se não está pra acontecer E o resto não vem devagar Não convém Dar a cara para não ter e dizer Que não valeu Se não está pra acontecer Não vai ter E o papel de estela Minha estrela de papel Deve ter valido a pena Ter improvisado no céu Realiza o meu presente Que o tempo não deu pra mim Faça com que se arrepende Minha vida é um bom fim Felicidade Nada de mais Tens desejos que Deus Faça um pouco de amor A quem lhe quer ver E o resto vem devagar O que não valeu 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 Amém. Amém.